Salve para DubsBR, BKSFT Gamer, Pedro Power, Samuel Pereira, Wesley Henrique, Chica Marunara e Samara Estevianato. Fala aí jovens, eu sou o Alan Felipe e está começando agora mais um vídeo no seu, no meu e no nosso canal Modo Senin. Falando do segundo trailer da terceira temporada de Demolidor, que está lindo esse trailer. Tem muita coisa boa para falar, mas primeiro vou pedir para você me seguir no Instagram, que é alanfvb. Eu trago notícia de filmes, animes e séries de super-heróis. E entra no grupo do WhatsApp para bater um papo comigo e mandar umas fotinhos legais, beleza? Então, bora para o vídeo, bora falar do assunto interessante que foi esse trailer, mano. Esse trailer primeiro mostra o Wilson Fiske retornando, voltando para ser o vilão da terceira temporada. Essa terceira temporada vai ser baseada na queda de Murdoch, que é quando o Wilson Fiske, rei do crime, descobre que Demolidor, Derry Devil, é Matt Murdoch. Então, cara, eu creio que ele já sabe, né? Ele já sabe, ainda mais na segunda temporada de Demolidor. Quando o Matt pegou ele, ele percebeu que a pegada era do mesmo jeito do Demolidor, aquela pegada gostosa. Então, ele está com um plano. Ele vai sair da prisão, ele acaba entrando num acordo com a promotoria. Não sabemos que tipo de acordo é esse, mas ele consegue a liberdade. E nisso que ele consegue a liberdade, mostra ele com uma nova personalidade, supostamente, né? Fazendo publicidade, conversando com as pessoas, apertando algumas mãos. Isso, eu tive uma pequena dedução de que ele vai se candidatar à prefeitura de Nova York. Algo que já aconteceu nos quadrinhos, e aconteceu perto dos quadrinhos da queda de Murdoch. Então, eu tenho quase certeza de que ele vai se candidatar à prefeitura de Nova York. Nisso, aparece o Demolidor um pouco mais sombrio, de volta com esse uniforme aqui, né? O uniforme clássico. Por que ele voltou com o uniforme clássico? Simples, no final dos Defensores, cara, ele supostamente morreu naquele prédio que caiu, e a Electra o salvou. Na cena pós-crédito dos Defensores, que teve uma cena pós-crédito, na série tem cena pós-crédito, mostra ele num lugar que parecia uma casa de freio, né? Num convento, e ele tá com um curativo, e ele tá sem o uniforme. Possivelmente, o uniforme dele deve ter ficado despedaçado, queimou, e a Electra tirou o uniforme dele, então ele perdeu o uniforme. Aquele uniforme boladão, ele perdeu. E nisso que ele perdeu, ele deve ter ido atrás do Alphayat dele, e o Alphayat dele fez um acordo com o Demolidor. Ele ia fazer o uniforme pra ele, se ele protegesse ele e a mulher dele. Mas acontece que o Matt Murdock, o Demolidor, ficou desaparecido por um bom tempo em Nova York. Nisso, a proteção que o Alphayat tinha, acabou. Esse Alphayat, ele traiu o Wilson Fiske, ele era um Alphayat do Wilson Fiske. Então, nesse período, voltou a ser um Alphayat do Wilson Fiske, e quando o Demolidor, o Matt Murdock, foi atrás do Alphayat, ele falou que não ia fazer mais nada pra ele, porque quando ele precisava, o Demolidor não estava lá. Nisso, como o Demolidor não tem mais o uniforme, não tem mais o Alphayat, ele volta a utilizar esse uniforme tradicional da primeira temporada. Entendeu? Então é por isso que aparece aquele Demolidor fake, e é isso que é o assunto de agora. O Demolidor fake, ele tá com o uniforme do Demolidor, porque o Wilson Fiske contratou o Alphayat de novo. O Alphayat, que era do Wilson Fiske, foi para o Matt Murdock, Demolidor, e agora, na terceira temporada, o Wilson Fiske contratou de novo o Alphayat, e ele fez um novo uniforme pro Demolidor, pro fake Demolidor. E esse novo uniforme tá muito mais fiel ao uniforme da segunda, e no final da primeira temporada. Tá muito mais fiel às HQs. Esse uniforme já tinha sido revelado numa arte conceitual. na arte conceitual mostrava, sim, que era muito mais fiel. E agora, a gente vendo nesse Demolidor fake, a gente comprova que tá muito mais fiel, e tá muito melhor que o uniforme da primeira e da segunda temporada. E quem é esse Demolidor fake? Esse que é o grande mistério, né? Muitas pessoas ficaram perguntando quem é. Eu fui uma dessas. Algumas já sabiam a resposta. Eu, cara, eu tô muito louco da vida. Tô trabalhando porque nenhum condenado, vendendo chip da Claro. E, cara, eu tô com a minha mente meio bugada. Eu não consegui passar ninguém pela minha cabeça em quem seria esse Demolidor fake. E eu perguntei para o meu inscrito, que se chama Rayon. O cara sabe muito. Ele tá lá no grupo do WhatsApp. E ele falou algo óbvio. Eu não consegui enxergar, cara. Algo óbvio. Quem é esse Demolidor fake? É o Mercenário. Mercenário já foi confirmado na terceira temporada de Demolidor. Já tem um ator. E, mano, é ele que é o Demolidor fake, cara. Tá na cara. Tá na cara que é o Mercenário. Tá na cara que o Wilson Fisk contratou o Mercenário. Pegou a roupa do novo Demolidor. E botou esse Demolidor fake pra cometer crimes. E, possivelmente, matar criminosos. Algo que o Demolidor não faz. Então, o mistério tá resolvido. Cara, o Mercenário, pra você que não conhece. O Mercenário já teve uma versão live action dele. Interpretada pelo ator Colin Farrell no filme Demolidor que teve o Ben Affleck como protagonista. Mano, até que o Colin Farrell foi legal. Mas, faltou uma coisa bem icônica que é o uniforme do Mercenário. E tem um alvo aqui. Por que tem um alvo? Porque o Mercenário, ele tem a melhor mira de toda a Marvel. Ele não erra um tiro. O cara é mirolha pura. A única pessoa que fez ele errar a mira foi o próprio Demolidor. Eu tô muito ansioso pra ver o Demolidor versus o Mercenário. O Demolidor versus o Demolidor fake, né? E o Mercenário na terceira temporada de Demolidor será o ator Stephen Wissbattle. Essa confirmação foi dada pelo próprio preparador físico do Charlie Cox no Instagram do Charlie Cox. Então, foi confirmado que esse ator vai ser o Mercenário na terceira temporada de Demolidor. Agora, como que eu comprovo que o Mercenário é o Demolidor fake? Porque esse ator tem uma covinha. Você tá vendo aqui? A covinha dele tá tampada pela barba dele. Tem uma covinha no queixo ou conhecida também como bunda na cara. E aqui você vê a mesma coisa. A covinha dele tá aparecendo aqui porque ele tirou a barba. Então, tá comprovado que o Mercenário é o Demolidor fake. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não sai agora, por favor. Não saia daqui. Continue no canal Modo Senin. Vendo o vídeo anterior aqui, ó. Só clicar aqui pra ver, beleza? E se inscreve nesse canal. Sabe por quê? Porque não custa nada, cara. Nem o real. Até o próximo vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho